Música A nossa equipe da TV Difusora Bacabal se encontra aqui no bairro Parque União Agora há pouco aqui a informação que o indivíduo foi agarrado por populares A informação que ele teria cometido um assalto aqui nessa localidade, aqui na rua Carlos Brinjel Foi amarrado aí, ó, pela população, inclusive ele tá usando, é o Lucas É o Lucas Galego, e aí Galego, quer falar alguma coisa aí? Nada não, senhor Não, não Foi roubar aí na casa ali? Não, não O que foi que deu aí dessa vez aí, Galego? Nada não, senhor Tá deu roubo, tá deu roubo Tá dizendo que tu roubou ali numa casa ali na frente Tá deu Quer falar alguma coisa aí, Galego? De novo, Galego A tua casa caiu aí? Rapaz, não tem nada a ver não, senhor Tá deu salário, tá deu as coisas que eu roubei, tá deu É suspeito também de um arrombamento ali no bairro da areia O pessoal falaram teu nome, é verdade? Não, não, meu nome não, senhor Não tem nada a ver não Tá, era em casa Tá, era em casa Eu tava em casa O que que tu veio fazer pro rumo aqui do Parque União, Galego? Pra dar uma volta aí, senhor Dá uma volta, mas eu não roubei nada não Tá deu roubo, tá deu roubo, senhor Tá deu roubo Aí, ó É o Lucas Galego Foi agarrado aqui por populares Inclusive foi amarrado aqui pela população aqui do Parque União Que entraram em contato com a equipe da Força Tática Olha só aí, ó O Lucas Galego já foi colocado aqui dentro da viatura E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação Aqui com exclusividade Tá aqui o Cabo Cajado Olha aqui, ó Vamos acompanhar aqui O policial aqui falando aqui Prestando mais informações sobre esse assunto E chegando ali outra viatura da Força Atalho Cabo, as informações até o momento aqui, Cabo Cajado A gente acabou de chegar na ocorrência A gente tá colhendo dados, viu A informação que a gente tem é que uma dupla aí Tentou efetuar o roubo dessa motocicleta Em posse dessa arma de fogo Olha aqui, arma de fogo aqui na mão do Cabo Cajado E foi interceptado por um policial de folga Que prontamente agiu Não sabe a identificação ainda A gente vai colher mais informações Acabou de chegar na ocorrência Mas o intuito era fazer assalto aqui no Parque União Nessa moto e com essa arma de fogo aí, né Cabo? Isso, isso, isso Tá certo, muito obrigado aqui ao Cabo Cajado Dando mais informações Tá aqui o Sargento Castro também de folga aqui Dando apoio aqui para a Polícia Militar E a nossa equipe da TV Difusora Acompanhando aqui toda essa situação Já na manhã desse sábado, já início de tarde Essa aqui é a motocicleta, ó Que tava aí a informação em posse do Lucas Galego No intuito de praticar assalto aqui na cidade E a nossa equipe acompanhando toda essa situação com exclusividade Aqui no Parque União, na rua Carlos Brinjel E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe Olha só, a nossa equipe ainda no local Aqui na rua Carlos Brinjel A informação atualizada Que o Lucas Galego Juntamente aí com outro indivíduo Que caiu no mato Fugiu aí da Polícia Militar Iria assaltar esse rapaz aqui, ó Toma essa motocicleta de assalto Essa bis Que vocês estão acompanhando Tá aqui a vítima Nas imagens Aqui prestando mais informações Pra equipe aí da Polícia Militar Que é a Força Tática E tá aqui a vítima, ó Aonde aí foi Tentaram tomar a motocicleta dele de assalto aí O Lucas Galego Que tava com essa arma de fogo aqui, ó Que vocês estão acompanhando aqui na mão do Cabo Cajado, ó Com essa arma de fogo O outro tentou aí Conseguiu fugir da polícia Vamos falar aqui Ele foi tentar assaltar o senhor aí Foi, eu tava fazendo umas entregas Aí quando eu retornei Ele estava dentro da minha casa com minha esposa Lá botando terror Bagunçaram a casa Aí eles foram Trancaram o nó dentro da casa E levaram a chave Eu tinha a segunda chave Aí quando Abrimos a porta Que é uma conseguiu recuperar Correu atrás dele Conseguiu recuperar as coisas Pegou um e o outro conseguiu fugir Era dois elementos Dois Quer dizer que ele estava dentro da sua residência Quando você chegou Os indivíduos estavam dentro da sua residência Isso Você mora mesmo aqui na rua Isso, aqui mesmo Ali no começo, né? Começo Como foi, rapaz Chegar, ver que esses indivíduos Estavam dentro da sua residência Colocando arma aí na sua esposa E em seguida em você também Rapaz, é uma coisa que eu não desejo a ninguém É uma sensação muito ruim O cara não tá esperando aquele Cor dele Eles chegaram mesmo com grosseria Botando terror Dizendo que ia matar Matar Se não entregasse as coisas ia matar Foi o Lucas Galego aí mesmo Isso, ele e o outro Ele e o outro Isso Como é seu nome? Jorge Aí o Jorge, rapaz Ele aqui que foi vítima Aí desses indivíduos Audácia aí do Lucas Galego Juntamente com esse indivíduo Que caiu no mato aí Fugindo da polícia militar Invadiram a casa desse trabalhador Desse cidadão de bem Aqui mesmo No Parque União Aqui na rua Carlos Brinjel Ele disse que foi fazer uma entrega Que ele trabalha aí com entrega Quando chegou Tavam os dois Dentro aí da sua residência Revirando tudo Com arma de fogo Na cabeça da sua esposa E Quando ele chegou Colocaram também arma nele aí Mas O Lucas Galego Já foi capturado E a polícia militar Agora vai tentar Capturar o outro indivíduo Que caiu no mato Aqui no Parque União E a nossa equipe Acompanhando tudo de perto Início de tarde desse sábado E a TV Difusora Como sempre Chegando em primeiro lugar Olha só Agora aqui a nossa equipe Da TV Difusora Irá conversar aqui com a mulher Com a vítima aqui A esposa do Jorge É isso mesmo Ela que foi Teve a sua casa invadida E pelo Lucas Galego E também outro indivíduo Como foi essa situação aí senhora? Fala pra gente Eu estava sentada E o portão estava trancado E eles Botaram a arma no portão E pediram pra mim Abrir o portão Se eu não abrisse o portão Se eu não abrisse o portão Eles iam me matar Eu fui abrir o portão E me botaram lá atrás Se eu gritasse Se eu chamasse por alguém Eles meteram a bala E pediram o celular O que tivesse dinheiro Eu disse que não tinha E eles invadiram do quarto E entraram nos quartos E pegaram tudo O que tinha de dinheiro Tinha tudo Eles levaram Até a balança Pequena que a gente Para pesar as coisas Eles levaram tudo E trancaram a gente Quando ele chegou Que ele estava para a entrega Quando ele chegou Aí eu pedi para abrir A porta para ele Para ele entrar Quando ele foi entrando Ele foi botando logo A arma na cabeça dele E trancaram ele Lá dentro do quarto Quando eles saíram Trancaram a porta E levaram até a chave A sorte que ele tinha A chave de reserva Sim E como foi aí Que os populares Descobriram que a sua casa Estava sendo assaltada A senhora gritou no momento E um que estava Que viu na hora Que ele tirou a arma Da cintura Aí avisou para a mãe dele A mãe dele foi E avisou para um policial Que mora vizinho Sargento Castro Isso Aí ele Quando ele ia sair Daqui dentro de casa O policial foi E meter o tiro neles Ah, entendi Situação complicada A senhora passou Por momentos difíceis Com esses dois indivíduos Colocando a arma na senhora Verdade Muito triste mesmo Está até difícil A gente viver Hoje em dia A senhora Dentro da sua casa Tranquila Aí os indivíduos Vêm e invadem a sua residência Verdade Complicado Hoje em dia Para a pessoa trabalhar Para ganhar o dinheirinho De cada dia Para pagar as contas Para pagar aluguel Se manter Difícil Qual é o nome da senhora? Ju Cileia Conhecida como Quentinha da Ju Música 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 Música